Três pessoas foram presas, acusadas de tráfico de drogas em Ibiporã. Coloca a matéria no ar, Johnny. As denúncias que chegaram até os policiais militares do 30º Batalhão davam conta de que uma pessoa a bordo de uma moto vermelha estava recolhendo dinheiro, possivelmente do tráfico de drogas, em uma casa no Conjunto Habitacional Miguel Petri, na cidade vizinha de Ibiporã. Chegando ao local, a PM encontrou três pessoas, dois homens e uma mulher, que foram presos em flagrante. Por lá, os PMs também apreenderam 61 porções de maconha e mais 110 gramas da droga sem embalar, quatro porções de cocaína e seis pedras de crack, além de R$ 6.628,00 em dinheiro trocado e um caderno com anotações do tráfico. Todo esse material foi recolhido e os traficantes foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Londrina.